Vamos chamar o item de número 2, processo número 48500-5893-2012-17, reajuste tarifário anual da Coppel Distribuição S.A. a vigorar a partir de 24 de junho deste ano. Relatou o diretor Romeu Donizete Rufino. A Coppel Distribuição S.A. sediada na cidade de Curitiba, estado do Paraná, atende atualmente cerca de 4,1 milhões de unidades consumidoras, abrangendo 393 municípios do estado do Paraná e apresenta um faturamento da ordem de 5,1 bilhões de reais. Em 19 de junho de 2012, as tarifas de fornecimento de energia elétrica da Coppel foram revisadas com efeito médio percebido pelos consumidores cativos de menos 0,65%. Em 2 de julho de 2012, a Coppel interpôs o expedito de reconsideração contra o resultado dessa revisão tarifária. Em 24 de janeiro de 2013, foi homologado o resultado da revisão tarifária extraordinária, exemplo de todas as demais empresas, o qual serve de base para o cálculo do reajuste tarifário de 2013 da concessionária. Em 13 de junho de 2013, a S.A. emitiu nota técnica a qual condensa sua análise acerca do reajuste tarifário em tela e em 18 de junho, ou seja, na última reunião pública ordinária, a diretoria deliberou acerca do pedido de reconsideração da Coppel em face do resultado da revisão tarifária periódico de 2012. Então, conforme a análise da SRE, o reajuste tarifário anual a ser aplicado às tarifas da Coppel representam um efeito médio de 14,61% sobre as tarifas atuais, sendo composto pelo índice médio de reajuste econômico de 11,40%, acrescido do índice médio correspondente aos componentes financeiros, incluído neste reajuste de 2013, no percentual de 1,68%, e o índice médio de menos 1,53% relativo aos componentes financeiros, considerado no processo tarifário anterior, que agora está sendo retirado. Mas como ele é negativo, tem o efeito contrário. Então, aí está como se compõe o 14,61%. Então, na tabela abaixo, apresenta-se o efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores cativos da Coppel nos diferentes grupos de consumo, que tem uma variação muito pequena. Quer dizer, a alta tensão vai perceber, em média, 14,86% de aumento e baixa tensão, 14,42%, que leva para essa média de 14,61%. Aí, na sequência, veio aquele tradicional quadro, que é o que importa aqui para explicar, para decompor o IRT. Então, no conjunto dos encargos setoriais, tem um impacto somado aqui de 2,12 pontos percentuais no IRT, que é o grande componente aqui, é o encargo de serviço de sistema e energia de reserva, dá 1,88% e tem o PROINFA 0,38%. Basicamente, esses dois aqui somam os 2,12%. No conjunto aqui dos custos de transporte e energia, teve um impacto muito pequeno, 0,13% negativo, e o grande impacto se deu aqui no custo de energia, da compra de energia. Aqui, mais à frente, tem um gráfico que eu vou explicar, mas a energia comprada, basicamente, contato por disponibilidade, teve um impacto de 6,67% e a energia de teipu, dado o comportamento do dólar, 1,36%. Portanto, o grande impacto no compra da energia, 8,03%, que eleva o total do impacto da parcela A, 10,02%. Parcela B, 1,38%, que somos 11,40%. E aí, computados financeiros, tantos que são adicionados nesse processo, como o retirado, como eu disse, como o retirado era negativo, ele tem um efeito contrário aqui, de aumentar a tarifa, dá os 14,61%. Então, com relação à parcela A, os custos da parcela A representam cerca de 73,22% do IRT econômico da concessionária, portanto, o incremento desses custos responde por 10,02%, como eu já expliquei, do total de 11,40%, que compõe o índice de reajuste tarifário econômico da Coppel. A principal variação ocorrida refere-se aos custos com aquisição de energia elétrica, onde houve uma variação de 3,59%, uma variação de um período para outro, em relação ao processo anterior, contribuindo para um aumento tarifário para o IRT em 8,03%. Cabe destacar que para os leilões de energia nova, modalidade disponibilidade, por envolver parcela variável na composição do preço, considerou-se, para fins de cálculo de cobertura tarifária econômica, nova previsão do PLD aderente ao disposto na resolução CNPE 03-2013. As diferenças verificadas serão devidamente contempladas na apuração da CVA referente à aquisição de energia nos próximos processos tarifários. Ressalta-se ainda que a nova estimativa do PLD é muito superior ao valor considerado no último processo tarifário, isso é comum a todas as empresas, e esse efeito associado ao acréscimo de 14,9% do montante do contrato de energia nova, e alta da cotação do dólar, no caso da energia do Taipu, contribuiu para o aumento observado na compra de energia. E aí o gráfico em números explica isso que eu acabei de mencionar. A energia existente teve uma redução no volume, na quantidade, um aumento, eu diria, baixo, normal aqui no valor da energia. Aí a CCR de energia nova é que tem um grande impacto, quer dizer, teve um aumento considerável em volume, e teve um aumento também considerável no preço. Então essas duas coisas conjugadas é que leva àquele impacto que eu já comentei. Depois tem o Taipu, não houve alteração significativa no volume, mas houve um aumento substancial no preço, em função da questão do dólar que eu já comentei. As outras, a energia de cota lá não teve alteração de valor, nem de volume, e a cota de Angra é a mesma coisa. Então o valor total dos encargos setoriais aumentaram, o valor aumentou em 27,78%, em comparação com os valores referentes à revisão extraordinária de 2013 da distribuidora, correspondendo a uma variação tarifária média de 2,12%, o peso dele no IRT. Esse aumento é explicado principalmente pela nova previsão de encargos de serviços de sistema e encargos de energia de reserva, que sofreu um aumento de 95,56% em relação à previsão concedida no processo tarifário anterior, contribuindo para um crescimento tarifário de 1,88%. Tal variação deve-se ao fato de que o ressarcimento aos encargos de geração dos custos das restrições de operação contemplados no encargo de serviços de sistema teve valor igual a zero na previsão concedida no ano anterior para a Coppel, sendo nesse ano considerado um montante da ordem de 55 milhões de reais. Fato semelhante aconteceu para todas as empresas da região sul do país. Além disso, houve um aumento de cerca de 50 milhões na previsão da energia de reserva devido à entrada em operação de usinas provenientes dos terceiros e quarto leilões de energia de reserva, com início de suprimento em 2013 e 2014. Com relação à parcela B, por meio da resolução homologatória 1.296, de 2012, que definiu o resultado da revisão tarifária periódica daquele ano da Coppel, foram estabelecidos para atuar o ciclo tarifário da distribuidora os valores dos componentes PD, ganho de produtividade da atividade de distribuição, e T, que corresponde à trajetória dos custos operacionais do fator X. Esses percentuais foram definidos, então, em 1,36 para o PD e 0 para o T, a serem aplicados na atualização da parcela B nos reajustes tarifários da concessionária aí no período de 2013 a 2015. Conforme a metodologia definida no submódulo 2.5 do PRORET, o componente Q, que corresponde à qualidade do serviço, a variação lá na qualidade, do fator X é determinado o momento de cada reajusto tarifário anual para ser aplicado na atualização da parcela B da concessionária, sendo especificado a partir da variação dos indicadores de DEC e FEC apurados nos últimos dois anos civis disponíveis. No estabelecimento do componente Q, também é observado o desempenho relativo entre as distribuidoras. As concessionárias com os melhores desempenhos relativos têm a intensidade do componente Q reduzida em 50% em caso de piora dos indicadores de continuidade. Ao passo que as concessionárias com os piores desempenhos relativos têm a intensidade do componente Q reduzida em 50% em caso de melhora nos indicadores de qualidade. Para as definições dos desempenhos relativos a concessionárias, são segregadas em dois grupos de acordo com o seu porte. A variação média dos indicadores de DEC e FEC da Coppel entre os anos de 2011 e 2012, expurgando as interrupções decorrentes de causas externas ao sistema de distribuição, foi de menos 4,07%, considerando o desempenho relativo da distribuidora, conforme regra estabelecida no submodo 2.5. O valor do componente Q a ser aplicado na atualização da parcela B do reajuste tarifário deste ano resulta em um valor de 0%, ou seja, o Q é 0, portanto, o X permanece como definido na revisão. Assim, para a atualização da parcela B, considerou-se o IGPM acumulado para o período de referência de 6,22%, e o fator X, o PD no caso, de 1,36%, resultando um percentual de 4,86% a ser aplicado para atualizar a parcela B da receita da concessionária. E aí, na tabela 4, está demonstrado como compõe esse valor de 4,86% que comentei. Depois, tem nas tabelas, nos quadros, nos grafos que vêm na sequência do item 22, aqueles tradicionais grafos que mostram a questão do custo da energia, custo de distribuição, compra de energia, e o custo de distribuição, e mais os encargos setoriais e custo de transmissão, e depois o gráfico inserindo nessa questão os tributos incidentes sobre receita, no caso, o ICMS e o PIS-COFINS, que, evidentemente, aí muda a proporção, dado que os tributos só ocupam aqui uma fatia muito considerável, com 31,5%, praticamente um terço do preço final, é representado pelo ICMS, que é o mais impactante, e o PIS-COFINS. Com relação aos componentes financeiros, no que diz respeito, então, a esses componentes a serem recuperados no próximo período tarifário, totalizando 1,68% do IRT da Coppel, cabe destacar o ajuste financeiro referente ao recalculo do processo tarifário de 2012, no valor de R$ 34 milhões, pouco mais que isso, em decorrência do provimento parcial dado ao pedido de reconsideração interposto pela concessionária, contra o resultado da revisão tarifária de 2012, que corresponde a 0,65% do IRT médio da concessionária. Outro ponto que merece destaque, diz respeito ao disposto da Resolução Normativa 549-2013, que estabeleceu que o repasso do recurso da CDE para a cobertura da CVA, será devido quando o efeito tarifário médio do processo tarifário for superior a 3%, na revisão tarifária, e 8% do reajuste tarifário anual, ou o saldo da CVA Energia e CVA em Cargo de Serviço e Sistema fosse superior a 2% da receita econômica apurada no processo tarifário. Considerando que, no caso da Coppel, o efeito tarifário médio do processo de reajuste anual superou o limite previsto na referida resolução, o saldo da CVA de Energia, comprada em CVA em Cargo de Serviço e Sistema, apurado nesse processo tarifário, de R$ 227.886.278, que corresponderia a um aumento tarifário de 4,58%, será coberto com o recurso da CDE. Esse valor será repassado pela eletrobras da Coppel em parcela única, em até 10 dias úteis, contado a publicação da resolução que homologa esse processo. E, portanto, não houvesse essa cobertura pela CDE de parte desse impacto, o IRT seria ainda bem maior do que o que está sendo. Em relação à subvenção da CDE, os termos que dispõe a Lei nº 10.468, com a redação dada pela medida provisória nº 605, depois foi incorporada lá na nº 609, e hoje já aprovada pelo Congresso, depende só de sanção, mas a época vigente, a nº 605, e regulamentada pelo Decreto nº 7.891, de 2013, a CDE, além de suas demais finalidades, deve custear descontos incidentes sobre as tarifas aplicáveis aos seguintes usuários do serviço público de distribuição de energia elétrica. Geradores do consumidor de fontes incentivados, serviços de irrigação e agricultura, em horário especial, serviço público de água, esgoto e saneamento, distribuidoras com mercado próprio inferior a 500 de goate a hora a ano, classe rural, subclasse cooperativa de eletrificação rural, e serviço público de irrigação. Conforme o inciso 8 do artigo 13 da mencionada lei, a CDE deve prover recursos para compensar o efeito da não adesão à prorrogação das concessões de geração de energia elétrica, com vistas a assegurar o equilíbrio da redução das tarifas das concessões na distribuição de que trata lá a Lei nº 2783. 13. Considerando que o decreto 8.020, de 29 de maio de 2013, inseriu o artigo 4º B no decreto 7.891, autorizando o repasse, na verdade é, determinando o repasse antecipado de 7 meses dos recursos de que trata o inciso 8, 7 e 8, do capítulo do artigo 13 da Lei nº 10.438, relatório ao exercício de 2013, o atual processo tarifário da Coppel, os descontos permanecem fora da estrutura tarifária, de modo a preservar o equilíbrio econômico-financeiro contratual da distribuidora e a modicidade tarifária. Eventuais diferenças entre os valores já recebidos pela distribuidora e os efetivamente realizados no ciclo tarifário subsequente, serão equacionados no próximo processo tarifário, conforme o regulamento a ser editado pela ANEL em atendimento ao mencionado decreto. Passo ao dispositivo. Então, do exposto do que consta do processo, voto pela emissão de resolução homologatória, com o objetivo de homologar o reajuste tarifário anual médio a ser aplicado às tarifas da Coppel Distribuição, a partir de 24 desde junho de 2013, que representa um efeito médio de 14,61%, sobre as tarifas atuais dos consumidores, sendo composto pelo índice médio de reajuste econômico de 11,40%, e os financeiros do ano de 2013 de 1,68%, que se retira do ano anterior de menos 1,53%. Só que, como eu já expliquei, retira um negativo e ele tem o efeito de somar. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição, homologar as tarifas de energia elétrica e tarifa de uso do sistema de distribuição para a distribuidora supridas pela Coppel, no caso da Companhia Campo Larguense de Energia, COCEL, Companhia Força e Luz do Oeste, e Força e Luz Coronel Vivida, FORCEL. E estabelecer os valores da receita anual referente às instalações de conexão, DIT, inclusive em relação aos consumidores do subgrupo A1, aprovar para fim de cálculo atual o reajuste tarifário da previsão anual dos encargos de serviço de sistema e energia de reserva. Por último, abologar o valor do recurso da CDE a ser repassado pela Eletrobras da Coppel, de modo a custear os valores apurados nas contas de compensação da CVA correspondente à aquisição de energia e ao encargo de serviço de sistema. Em discussão? Turmeu, só fazer um comentário aqui, que um dos principais pontos que influenciam no aumento, no efeito médio a ser percebido pelo consumidor de 14,61%, é o custo com a compra de energia. A gente deprende aqui da tabela 2 que a compra de energia, ela somente representa praticamente 8% na proposta de aumento tarifário que está sendo julgada. E aqui a gente observa que os contratos de energia nova, que tem a questão, a influência do PLD, devido a uma previsão, ele tem seu montante em megawatts ampliado em 15%, e o seu valor ampliado em 20%. O que era valorado no processo que compõe a tarifa vigente hoje na área de concessão da Coppel a 147,62 reais, passa a ser valorado a 177,15 reais, um aumento de 20% no preço, e praticamente o CCER de energia nova, devido a ter essa previsão de PLD, e estamos num momento desfavorável de hidraulicidade, o PLD está alto, ele contribui sobremaneira para o aumento tarifário, aliado também à parcela de Itaipu. A parcela de Itaipu em montante de megawatt hora, o rateio da cota aumentou, teve um aumento de 3,7%, o que recebia, passa a receber a mais, e o seu valor em reais teve um aumento de 9%, passou de 109,79 reais por megawatt hora para 120,03. Isso também devido, em grande medida, ao aumento do dólar. Então, aliado, o aumento na energia nova com a parcela de Itaipu, o mix de energia da Coppel, que era de 114,36, passou a compor um mix de 130,31 reais, o que, em grande medida, é o responsável por esse aumento tarifário. Quero ressaltar aqui também uma inovação que estamos introduzindo nos votos de reajustes, que é o que está no parágrafo 25 no voto do relator, onde as medidas do governo federal, na linha de permitir que parte desse curso seja arcado com a CDE, agora a gente, desde que foi anunciado na reunião de terça-feira, passa a ser explicitado. Acho que esse é o primeiro voto de reajuste, onde a gente traz esse montante, vai virar uma regra que acredito entre os relatores, e apontar o montante de 227,886,000 reais que foram abarcados pela CDE, que, em grande medida, ele contribui para reduzir o valor da tarifa. E mesmo com esse montante, essa tarifa vai ter um efeito médio para o consumidor de 14%. É verdade, importante esse reforço que o doutor André faz para ajudar a compreender por que o IRT está nesse patamar, basicamente a questão do custo de energia. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Então, proclamo que a diretoria decidiu por homologar o IRT da Copel, que representa um reajuste nas tarifas em média em 14,61%, composto da forma que eu já expliquei. Fixar também as tarifas de uso do sistema de distribuição, homologar as tarifas de TEI, TUDE também, estabelecer o valor das receitas novas referentes às conexões, aprovar para fim de cálculo também o cargo de serviço de sistema e energia de reserva, o cargo do IRT, e também aprovar o valor do recurso da SEDEC que é destinado a essa questão da multidade tarifária. Próximo item.